Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Saulo, pipoca deliciosa de gente bonita. Gente bacana, gente que está afim de curtir o Carnaval. E é isso aí, olha lá, ele chegando. Saulo vindo junto com a gente, dançando o Carnaval. Ei, vem cá, linda. Como é seu nome? Carolina. Você é baiana? Sou sim. Baiana da Gema? Não, sou baiana mesmo, da Gema é carioca. Ah, que bom. E o que você está achando já do Carnaval? Maravilhoso. E o que é estar na pipoca de Saulo? É o segundo ano que eu venho e é perfeito. Sempre é maravilhoso. Que delícia. Carnaval na Bahia. Todos escolhem a Bahia e nós escolhemos você. Ainda no meio do povo, na pipoca de Saulo, curtindo essa delícia, o sol delicioso da Barra. Estou com duas figuras maravilhosas, lindas, arrumadas, caracterizadas para o Carnaval. E aí, o que é estar na pipoca de Saulo para você? É maravilhoso, é tudo de bom. Eu esperei esse momento e agora eu vim aqui, ó. Ah, caralho, até. Ah, que delícia. E você? E de Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.